O carro foi encontrado carbonizado com um corpo dentro na rodovia PB400, que interliga as cidades de São José de Piranhas a Cajazeiras. De acordo com informações repassadas à produção do programa Olho Vivo, o corpo carbonizado foi levado para o IPC em Cajazeiras. A polícia suspeita de que esse corpo seja de um vendedor da cidade de São José de Piranhas. Porém, para haver a confirmação, é necessário a realização de um exame minucioso por parte do IPC. Nós iremos conversar a partir de agora com o doutor Patrício Sarmento, ele que é chefe do IPC aqui em Cajazeiras. E eu gostaria que o senhor pudesse explicar, esse exame é feito aqui no IPC de Cajazeiras ou não, doutor Patrício? Boa tarde. Boa tarde a todos. O corpo, como bem mencionado, é uma morte suspeita, como já foi investigado pela polícia civil, já houve uma perícia de local de crime. E até onde nós sabemos, amanhã esse corpo vai ser necropiciado, ele está refrigerado no IPC de Cajazeiras, nosso no mall. Amanhã ele vai ser submetido a necropos, porque é uma morte violenta, suspeita e é motivo de investigação pelo Estado. Dessa forma, até onde nós sabemos, até a informação que me chegou, o corpo foi bastante comprometido pela carbonização. Então isso requer uma necrópsia minuciosa e, inclusive, a identificação realmente, nesses casos em que o corpo é bastante comprometido, ela se dá através do exame de DNA, que é um exame, para hoje, bastante conhecido. O laboratório de DNA da Paraíba, do IPC, é uma referência no Brasil inteiro. Esse laboratório está baseado em João Pessoa, que é um laboratório de alto custo. O Estado não tem como manter laboratórios dessa natureza em diversas cidades do Estado. A base de DNA do Estado, material genético é em João Pessoa. Amanhã nós estaremos procedendo à retirada do material genético. A família já foi orientada a fazer também essa coleta, que pode ser feita num molde em Cajazeiras, ou em João Pessoa, onde queiram, onde acharem mais conveniente, para que haja o confronto entre o corpo que foi encontrado, o material genético desse corpo, que vai ser processado, e o material genético oferecido pela família. O doutor Patrício Sarmento, com relação ao tempo que os familiares podem ter o resultado desse DNA, e, consequentemente, a identificação do corpo? Veja só, amanhã eu vou ter com clareza esse tempo, porque a gente tem uma demanda significativa. Mas o que eu posso dizer é que, pessoalmente, eu vou empreender esforço junto à direção do IPC, amanhã mesmo, para que a gente tenha isso num período mais rápido possível. Eu não posso lhe precisar hoje, porque só quando dá a chegada do material lá, e a preparação do extrato, é que eles têm uma previsibilidade de entrega do resultado, porque leva-se bastante em conta, para conseguir um material que seja passivo de análise, o estágio em que o corpo se encontra. É um corpo com alto grau de carbonização, às vezes o extrato tem que ser obtido através de tecido ósseo, por vários processos. Então, o grau de comprometimento do corpo é que vai determinar o tempo que leva para conseguir extrair os extratos e fazer o confronto do DNA. Isso é que enfatiza o prazo que nós vamos ter para a liberação do cadáver. Infelizmente, a gente só pode liberar com a certeza absoluta, isso é uma segurança do Estado e da família, e que aquele corpo é devido ao ente querido que supostamente estava no veículo. Doutor Patrício, com relação ao corpo carbonizado, como o senhor disse, ele foi bastante... As informações que nós temos é que ele foi bastante prejudicado nessa carbonização. No caso, o material genético, ele é retirado e é enviado a uma pessoa, e o corpo permanece refrigerado aqui, até o resultado final. Sim, o corpo é conservado, perfeitamente conservado, nós temos uma estrutura de conservação, tanto de resfriamento como de congelamento em Cajazeiras. O corpo não precisa ser deslocado, vai ser necropiciado aí. Amanhã mesmo, eu sou eu que vou fazer essa necrópsia, vou ser tratado em um caso delicado. Vamos investigar a possível causa-morte, né? Dependendo realmente do que encontrarmos, vamos tentar chegar nessa causa-morte, para alimentar o sistema jurisdicional, e o corpo permanece em Cajazeiras. Tão logo tem a confirmação do confronto de DNA, a gente vai proceder à liberação, é o nosso objetivo.